A delícia de hoje é um mini vulcão de leite ninho, espero muito que vocês curtam. E vamos iniciar aqui a nossa receita, que você pode fazer à mão, bater no liquidificador, eu vou fazer aqui na batedeira para mostrar para vocês. É todo misturadinho, muito rápido, 3 ovos inteiros, vamos usar. Vamos usar aqui também, uma xícara de 200 ml de açúcar, meu refinado, está peneirado, e vamos bater por 2 minutinhos ou misturar na mão até que fique mais clarinho. Vou dar uma misturada em 2 colheres de sopa de chocolate em pó 50%. Vou dar uma misturadinha ali, para que o pó, na hora que a gente ligar, não suba tudo. A gente vai deixar, o fermento ficou pronto, tá? Aqui tem 200 ml de leite, 100 ml de óleo, óleo de sua preferência, eu estou usando girassol aqui. E aqui uma xícara e meia de farinha de trigo. E por último, o fermento. Então, vou intercalar aqui, só vou trocar aqui a tigelinha para cada batedeira. Deixei a entrada para lá, mas a entrada eu vou deixar para cá. Pronto, aqui foi o meu lado. Então, bora lá bater tudo muito rápido. E aqui a gente dá a última misturada aqui, ó, com um foizinho. A nossa massa, ela fica líquida assim mesmo, ó, dessa maneira aqui. Pronto, aqui. E agora, vamos aqui ao nosso bolinho. Deixa eu pegar a forma aqui. Mostro a vocês, é 9 de diâmetro, ela tem 9 por 4 de altura e vou usar desmoldante. Caso você queira, aí na sua, você untar com margarina e farinha de trigo, também deu super certo. Eu aqui vou de desmoldante, aqui na nossa forminha. E agora aqui, eu passei a massa, o mesmo copinho medidor que vocês viram ali que eu coloquei o leite. E o óleo, porque dá super certo, ó. E vou aqui, até a metade, enchendo as nossas forminhas. Porque a gente precisa deixar um espacinho, para que elas cresçam também. Olha que facilidade, essa massa. E fora, fica uma delícia. Completa aqui, todas preenchidas até a metade. Bora lá assar. Forno 180 graus, vai ficar em torno de 15 a 20 minutinhos. Fiquem de olho, porque nossas formas são pequenininhas e assam super rápido. E os meus, eu vou assar no forno elétrico aqui da Progás. Todos ajeitadinhos, 180 graus. E aguardamos ficar assadinhos. E os nossos bolinhos, já estão assados. E agora, vamos fazer a nossa cobertura de ninho. Agora, para o nosso recheio. Duas latas de leite condensado. Vamos utilizar. Vamos utilizar também, 6 colheres de sopa de leite em pó. Estou usando leite em ninho. E agora, eu vou misturar aqui, muito bem. Vamos usar também, 2 caixinhas de creme de leite. Misturando aqui, muito bem. Eu ligo o fogão com fogo médio para baixo. E a gente vai apurar um ponto de brigadeiro mole. Que é assim que a gente precisa ir para o nosso recheio. Nesse momento aqui, vocês podem ver que ele está bem líquido ainda. É desse jeito, mas ele está fervendo. Ele subiu aqui. Ele começou. Vai querer começar a querer engraçar. Então, nesse ponto já está pronto. Porque a gente quer o nosso bem ralinho mesmo. Nosso bolo vulcão. Então, já vou desligar o fogão aqui. E já transfiro para o refratário. Plástico por cima. Esfriando, a gente já segue da vontade. Aqui, nessa embalagem aqui do isopor. Para quem quer fazer um fácil venda. E também para conservar também ele aqui. Aqui estou fazendo para casa. E olha que fofinho que ficou aqui a nossa massa. Uma massa maravilhosa, fácil. E rendeu aqui 12 bolinhos. Que eu vou deixar a medida para vocês. Que é 9 por 4 de altura. E agora vamos rechear. Para vocês, eu dei uma mexidinha aqui nele. E dessa maneira aqui. Bem molinho ficou aqui o nosso recheio. E aqui vamos seguir na montagem. Aqui na manga de confeitar. Coloca o bolinho. E aqui, olha. Até aqui. Agora com a colher de agente de cima. Do nosso bolinho. Vamos dar um charme total aí a ele. Aqui. Leite ninho. Vou só picar aqui por cima. Peneirinha. Aqui na manga de confeitar. Eu tenho creme de avelã. Mas você pode aí. Se você quiser Nutella. Fica aí a seu critério. Com o pozinho. Já fica um pouquinho mais difícil. Da gente correr aqui com o creminho. Pronto. E aqui para enfeitar. Aqui. Um meio morango picadinho. Ai sim. E olha que lindo que ficou. Mostro de pertinho para vocês. Mostrando aí a vocês. Tudo prontinho por aqui. E vamos cortar aqui. O nosso mini vulcão. Para vocês verem como que fica aqui. Olha a massinha super fofinha pessoal. Sim. Uma massa deliciosa. Macia. E que vai fazer muito sucesso. Quer fazer um bolinho maior? Também dá super certo. E olha a cremosidade aí da nossa massinha. E do nosso recheio também. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixaram aquele joinha que ajuda muito o canal. Quer mais bolo vulcão aí? Deixem sugestões. Parei com todo gosto para vocês. E muito obrigada a todos os inscritos. A todos que estão se inscrevendo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo pessoal. E até o próximo vídeo.